Juvenal ou Repórter O veículo que nós estamos mostrando foi tomado de assalto tem aproximadamente um mês no Conjunto União, na Zona Norte da capital. Os policiais foram informados, começaram a trabalhar e ontem chegaram aos acusados. Vamos conversar com o Sargento Isael, que é da Força Tática do dono batalhão da Polícia Militar. Sargento, de que forma vocês localizaram esse carro e tem um elemento preso que é o principal acusado de fazer parte de uma quadrilha, né? Com certeza. Estávamos em ronda na área do dono batalhão, no réu Copagre, onde avistamos duas motos em um quintal e fizemos levantamento da placa da moto, onde foi constatado que era hora e hora de roubo. E foi feito um contato com o pessoal lá da residência e tentamos entrar em contato com esse elemento de suporte que é o proprietário, esse elemento que conduziu essa moto até o local da residência e tentamos gerenciar no sentido de negociar a compra do veículo. Sendo que o elemento, marcamos o horário e o elemento foi lá para resgatar a moto e nós fizemos uma abordagem do elemento, no sentido que foi constatado que ele andava nesse veículo, um siena, de placa PIB 1445, que é essa placa, ela bate no mesmo, é de um siena, no mesmo ano, sendo que esse siena é de piripiri. O elemento fez várias modificações e nós constatamos através do chassi do veículo, que bateu como veículo roubado. Tá certo, olha, essa placa aqui, ela é verdadeira, né? Só que ela pertence a um outro veículo, um outro siena, da mesma marca, mesmo ano, esse veículo aqui, portanto, tem uma outra placa que ele tirou, né? Com certeza. Tá tipo, como se... Cronado. Cronado. Então, tal que ele botou também, até a numeração do chassi, desse... Da mesma que encontra-se nos vidros, da mesma placa desse veículo, no chassi ele também adulterou. Sargento, houve uma perseguição, né? Quando eles chegaram para negociar a moto, que vocês ligaram como polícia, é claro, eles não sabiam, eles perceberam em dois veículos que foram ao local onde as motos estavam, de repente saiu em perseguição, foi preciso também vocês interceptar o veículo já em via pública, né? Com certeza, nós tentamos, fizemos um acompanhamento tático, e foi quando o mesmo jogou o veículo em nossa direção, chegando até a bater a nossa viatura, da polícia militar. Vamos mostrar aqui, Sargento, mostra aqui, olha, do outro lado, Ayrton, Ayrton Carlos, traz. Aqui, olha, na perseguição, acabaram, portanto, batendo aqui a viatura com o veículo que foi tomado de assalto, portanto, o proprietário já está sendo comunicado. Vou repetir, a placa desse carro é a placa de um outro Siena, né? Mas o que chama a atenção é que bate, número de chassi, tudo, vidro, enfim, é complicado. Então, a polícia acertou aí em duas ocorrências, né? Primeiro, localizou moto roubada, negociou com os caras, e o elemento que foi preso tem aproximadamente um mês, nós mostramos a polícia estourando um local de esconderijo de veículos de roubo, ele é conhecido como bombado, nós mostramos no centro da capital, né? Com certeza, esse elemento, ele foi pego ali com sete motos na residência e um veículo roubado. Roubado. Juvenal ou repórter.